Nós estamos a falar dos trabalhadores que garantem o funcionamento do Estado, que é no plano central, que é no plano local. Sem os trabalhadores não há serviços públicos. E esta é uma questão que é preciso ter presente também, é que estes trabalhadores estão a lutar justamente pelos seus salários, pelas suas carreiras, pela valorização, pelo respeito que merecem, mas ao fazê-lo estão a lutar também pelos serviços públicos. Nós não nos podemos esquecer que acabámos com a campanha há pouco mais de um mês e meio e houve compromissos que foram assumidos. É preciso responder a eles. O aumento dos salários não se faz nem pela via fiscal, nem muito menos pela diminuição da contribuição à ação social. O aumento salarial faz com o aumento salarial. Não há nem com via fiscal, nem diminuição das contribuições, nem por prémios. Porque as pessoas não pagam as contas todos os meses com prémios, pagam as contas todos os meses com salário. Nós estamos esperando um conjunto de trabalhadores que têm, em alguns casos, a perda de compra acumulada desde 2009 até agora. É preciso valorizar as carreiras, é preciso aumentar os salários, é preciso aumentar o salário dos salários, como se exige bem, é preciso aumento do salário mínimo nacional que tem reflexos também nesses trabalhadores. E é preciso acabar de uma vez por todas com a injustiça que abra todos os dias na nossa sociedade. O conjunto dos trabalhadores, também da administração pública, a serem cada vez mais apertados, com vidas cada vez mais difíceis. E depois, olhem, as notícias que ainda hoje voltámos a conhecer, de um lucro mais ou menos, novamente recorda a banca, por exemplo, 13 milhões de euros lucros por dia. Ora, isto não pode continuar assim, não é possível. Nós não podemos esquecer que estes trabalhadores, em Portugal, em média, ganham menos de metade do que os seus trabalhadores congénitos na Europa e na Europa fora. Ora, isto não é possível continuar assim. Defender os trabalhadores, valorizá-los, mas também defender os serviços públicos. Nós estamos perante um governo e uma opção, que infelizmente acompanhada pela Cidade Liberal e pelo Chega, e em connivencia com o Partido Socialista, tem um programa e um projeto, tem em conta menos tudo valorizar estes trabalhadores das suas carreiras, e até diria assim que o grande objetivo é desmantelar os serviços públicos. Ora, nós não nos conformamos com isto, e aqui estamos solidariamente com esta luta dos trabalhadores, pelas suas carreiras, pelos seus salários, mas que também é uma luta pelos serviços públicos. O que eles estão a fazer aqui hoje é defender os seus direitos, exatamente defender os direitos de cada um de nós.